Oi, eu sou a terapeuta Letícia Wolff e eu quero te falar de uma palestra presencial que eu assisti do Wallace Lima. O Wallace Lima, pra quem não conhece, é uma das personalidades mais importantes dentro da saúde quântica, dentro do conhecimento da física quântica. Então, um ponto bem importante que ele trouxe está relacionado à nossa mente, aos nossos pensamentos. Ele fala em diálogo analítico, que são esses pensamentos que vêm e vão, ou que muitas vezes estacionam, se tornam obsessivos. Esses tipos de pensamentos, ou esse estado de ser, nos impede de ficar no agora, no momento presente. E o que isso teria a ver com o quântico? Que quando nós estamos no momento presente, nós abrimos um campo para as possibilidades. E esses pensamentos seriam um impeditivo para que nós estejamos nesse estado do agora, para criar outras possibilidades, dentre as quais, aquelas que nós desejamos para a nossa vida. Então, quando nós não estamos no presente, nós estamos com o pensamento voltado para o futuro, o que pode gerar ansiedade, devido a idealizações que nós temos, pode gerar medo, angústia. Ou nós estamos ancorados no passado, que derivam, os pensamentos que derivam daquelas nossas experiências anteriores, da infância, da adolescência, dos momentos adultos, em que nós criamos crenças que acabam nos limitando a justamente usufruir desse momento presente. Experimente agora, tu aí onde tu estás, ficar somente presente, agora. Pode olhar ao teu redor, sentir teu corpo, olha como é um estado que nós não estamos acostumados. Inclusive no teatro, quando nós vamos fazer uma improvisação, eu trabalhei com teatro muitos anos, nós treinamos esse estado de presença e de agora, justamente para estarmos preparados para o que vier. O campo pode nos dar as soluções. A criatividade aflora muito mais facilmente quando nós estamos nesse estado de presença, de agora, do impulso criativo. Então, quando eu estou pensando, ah, eu não vou conseguir, eu não posso, olha lá, o fulano é melhor do que eu. Ah, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir falar? Será que eu mereço isso? Ah, isso não vai dar certo. Não é o momento de estar presente. Então, o Wallace Lima fala que nós somos uma usina de autofabricação de pensamentos para o bem ou para o mal. E nós estamos acostumados muito no aspecto negativo do pensamento, que nos impede, justamente, de criarmos novas possibilidades, criarmos novas realidades para nós mesmos. Então, fica aqui a dica para treinar, em alguns momentos do teu dia, esse estado de presença, essa importância do agora e estar preparado, de repente, como as crianças fazem, né, que brincam, são criativas. Então, trazer esse estado de presença para alguns momentos da vida e ver como é que se sente. Esse conteúdo, nós podemos trabalhar em um atendimento individual ou em grupo. É só você entrar em contato comigo, tem o link aqui embaixo da minha página. Eu trabalho com a terapia do campo do pensamento, dentre outras terapias, outras abordagens naturais. E nós podemos fazer um tratamento, conversar um pouco a respeito da mente e dos pensamentos.